e aí o que do céu é vivendo e aprendendo aí você você passa cada coisa aqui nessa rússia é algumas horas atrás um russo chegou para mim na rua e fez bem assim você tem cigarro aí eu falei não não fumo ele disse eu não perguntei se você fuma eu perguntei se você tinha cigarro oi pessoal é querido aqui assim eu vou ser lógico dentro não você tem que responder não se você tem a desculpa desculpa por que tá pedindo desculpa não nada é porque eu não tenho cigarro não quer saber se você não fuma eu tô perguntando se você tem cigarro pessoal eu quero falar uma coisa para vocês histórica interessante vocês sabem que a estátua da liberdade estátua da liberdade ela foi dada como presente se eu não me engano da França aqui também vlado vossock nós temos um presente do Brasil olha que louco vou mostrar para vocês agora como vocês podem ver aí temos aqui o elevador Lacerda que foi dado lá em 2015 por isso que hoje não tem mais elevador Lacerda em Salvador foi trazido em 2015 e tá aí com uma atração turística do Vladivostok agora vocês não sabiam dessa né pessoal olha o direct que eu recebi e quando eu falo para o pessoal do estereótipo que tem de brasileiro pelo mundo pessoal acha que é exagero meu mas dá uma olhada foi gente daqui da Rússia olha só o direct e a azul digita errado eu botei eu seu muito bem não quis eu sei muito bem o que é sobre mim é falta de você brasileiro mas aí quem sabe um dia tema para o vídeo as meninas recebem também umas fotos essa foto não recebe proposta russo aqui pedindo foto de menina às vezes alguns vem conversar comigo que acredita que o curso foi conversar comigo falou isso 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 já teve as duas amigas que receberam esse tipo de direct gente do céu é vivendo e aprendendo aí você você passa cada coisa aqui nessa Rússia é algumas horas atrás um russo chegou para mim na rua e fez bem assim você tem cigarro aí eu falei não eu não fumo ele disse eu não perguntei se você fuma eu perguntei se você tinha cigarro é querida aqui assim ou você é lógico dentro não você tem que responder não se você tiver se você tiver aí desculpa desculpa por que tá pedindo desculpa não nada é porque eu não tenho cigarro não quer saber se você não é porque eu não fumo não quer saber se você não fuma eu tô perguntando se você tem cigarro de sono gente eu levantei da cama quatro da tarde você sabe o que é levantar da cama quatro da tarde mas também eu dormi cinco da manhã eu tô mesmo assim seria muito né se eu tivesse levantado onze doze ainda iria mas eu tô no ritmo nossa mas eu vou mudar a partir de amanhã não muda esse horário porque as aulas vão voltar e eu vou me dar mal bom de experiência do dia que é que eu quero compartilhar para vocês gente se brasileiro é oito oitenta povo russo é oito oito mil na intensidade que você conhece alguém faz uma amizade conversa tem um colega de classe que fala com você hoje para de falar com você do nada assim passa três meses depois volta nada aconteceu volta normal também tem aqui tem aquele povo assim todo santo dia ele manda mensagem todo santo dia todo 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 que deus deu e manda escreve liga e hoje ele me ligou trocentas vezes ligou 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 o telefone eu já tem de grosso eu já tem de eu falei que eu vou eu tô indo e daí eu me ligou agora eu falei eu disse que eu tô indo não me cheguei a dizer tipo se escreva né não me ligue não quando sabe nem como dizer isso não é não é leia o que eu escrevi aí falei falei super pra você ver né daí eu falar com alguém assim irritado mas enquanto esse menino tá me ligando que eu não sou eu costumo ser tranquilo com as pessoas que eu tenho amizade que eu conheço tal mas ele é muito insistente mano mas aí é engraçado porque vem um choque de culturas né o que é que acontece a gente que é brasileiro marca as coisas às vezes quer ir gosta da pessoa tal mas a gente marca sem o compromisso tão oficializado ah tá eu vou vamos sim mas esse vamos sim pode ser que role pode ser que não role com russo não é assim mano vamos sim é vamos sim aí quando eu digo vamos quinta eu espero que a pessoa brasileira não vai nem ligar quinta aí se eu tiver muito afim que eu vou perguntar e aí mano hoje quer e daí não tem hora definida e fica aquela coisa mas não você fala pro russo aqui vamos quinta quinta é quinta quinta aí ele vai perguntar que horas duas aí duas horas ele vai telefonar pra você cadê você vamos pra onde e aí isso é muito legal é um ponto muito legal e tá começando a a moldar de não cumprir horário de não são pessoa fixa para essas coisas então aqui eu tô aprendendo que se eu jogar a palavra de dizer assim assim sexta-feira da próxima semana nós vamos eu tenho que ter essa palavra eu tenho que lembrar dessa palavra se não você vai ganhando e outra coisa aí você desmarca uma vez o russo não briga com você e tal não fecha com sua cara ou tem nada não amigo aí você desmarca uma segunda não sem problema eu entendo desmarca a terceira chega num ponto que eles dizem assim ah não tá afim aí o que é que acontece aí eles somem esfriam com você e mudam eu dei uma pausa aqui na gravação porque dois carros pararam porque tava vendo distante que eu ia passar e aqui eles priorizam muito isso de pedestre aí foi que eu fiz eu mudei de uma pausinha na gravação mudei a rota pra eles seguirem ver que eu não ia passar a faixa de pedestre que eles param e se você não passar às vezes eles reclamam assim tipo falam algo do tipo ei passe é pra você passar porque eles respeitam bastante isso aí você vem como eu fazendo história distraído entre aspas eles eles param mesmo assim eles não pensam ah ele tá no telefone vai querer atravessar não eles vêm de longe e param aí quando você vê dois três quatro carros pararam por causa de você às vezes você até passa sem vontade de passar porque você fica constrangido e é isso mais tarde eu gravo mais alguma coisinha pessoal deixa eu falar agora uma coisa que vai ser um desafio eu tô um pouco com medo da questão do do tanto da do idioma né em si mas é que eu tava falando um rapaz que eu conheci no ônibus né como eu conheci esse rapaz no ônibus eu tava sentado e ele tava olhando muito pra minha cara e daí levantou uma pessoa do lado ele sentou do meu e começou a conversar começou a falar sobre se eu é de onde eu era do brasil blá 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 essas coisas todas e daí ficou empolgadíssimo ele falava uns três idiomas assim mais ou menos tal só que no meio da conversa eu percebi eu acho que ele é autista porque eu já estudei na eu fiz a enfermagem um tempo mas aí eu fiz a primeira fase que era auxiliar e depois você ia para o técnico mas aí eu vi que não tinha vocação na hora de trabalhar no posto mesmo eu sou muito daí você conhece quando alguém é especial ou quando alguém tipo é autista ou algo do tipo porque você convive você vê você vê os teatros não sou médico nem me formei nem um enfermeiro acho que tem talvez capacidade de de só de um olho de uma conversa dizer ah é uma pessoa é ou não é autista mas às vezes também a gente tem a percepção pra vocês entenderem o medo não é ser autista pelo amor de Deus pelo contrário o meu medo é que quando ele dispara conversando ele conversa muito 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 e pergunta a mesma coisa várias vezes e cada vez ele quer mais detalhe tal e isso em russo ou seja eu não tenho nível de russo para dar conta de conversar assim mas ao mesmo tempo eu gosto de conversar com crianças eu gosto de conversar também com pessoas que tem autismo porque eles são muito inteligentes muito eu não dou conta inclusive da inteligência então eu já prefiro explicar é melhor uma coisa bem explicada do que problema bom aí conheci esse rapaz que eu tenho 90% de certeza que ele é autista e hoje é e hoje a gente vai sair eu ele também vai conversar lá sair não é encontrar aqui ó que não tá super a beleza né E daí vai ser um grande desafio, porque como eu falei, ele é muito inteligente e a cabeça dele funciona no 220, ele pergunta muita coisa e de vez em quando ele telefona pra mim e ele dispara. Eu consigo entender algumas coisas e eu falo, mano, fala mais calmo, eu não tô te entendendo então escreve, escrevi, eu dou conta melhor, minha cabeça da tempo de pensar. E vai ser um grande desafio Eu vi aqui também surdos Eles estavam andando no shopping, conversando e tal Fiquei curiosíssimo, já vi surdo duas vezes Uma numa igreja batista que eu vi Bom, agora eu vou avisar onde eu estou E depois, no final do dia, eu falo como foi a experiência Se eu conseguir ter pelo menos um diálogo E fazer ele me entender, né? Porque meu russo tá ligado Que tá precisando de um help Ou isso vai me ajudar a dar um boom na cabeça Entender Ou eu vou ficar doidinho hoje Vamos lá Talentos, ó Uma criança falando ali Vem seu lugar movimentado aqui, viu? Bizarro nada, viu? Vou dar um zoom pra vocês ver Bom pessoal, enquanto eles não chegam, eu vou comer E vou mostrar pra vocês o que eu comi E como foi que eu comprei aqui Vamos lá Olha que legal pessoal De um lado você tem carne normal E do outro você tem frango, eu acho Ou é porco Então, eu acabei de comprar nessa lanchonete aqui atrás Que vocês estão vendo Esse chaurma Cadê o chaurma? E uma Coca-Cola Só que aí você paga ali Nessa lanchonetezinha que eu mostrei em um vídeo antigo E você paga o chaurma Nela Pega um ticket E vai lá pegar o seu lanche Sendo assim Você pode vir e sentar aqui nessas mesinhas e comer Porque você só pode sentar aqui nesse local aí Confortável Quando você compra alguma coisa aqui ao redor Aí que paga a comanda aqui Mas é legal Gostei E eu ia filmar mais Mas eu morro de vergonha de filmar Eles perguntaram, né? Olharam pro meu rosto assim E perguntaram Você é da onde? Eu disse do Brasil Nós fizemos uma festa O povo do Letistão Quando eu digo que eu sou do Brasil Como alguns russos Tô com a boca ressecada Sempre fazem festa E daí O que é mais que eu ia E o lanche maravilhoso Esse vem queijo Frango Carne de porco Legumes Eu comprei misto Pode ser só de frango Pode ser só de Carne de porco E se você for vegano Você pede pra fazer Só com queijo e legumes Minha comida favorita daqui da Rússia Que não é uma comida russa Deixando bem claro Olha como tá movimentado aqui Onde o pessoal compra é comida Enfim Ali as amiguinhas fofocando E essa é a parte Do povo que malha O povo que malha fica tudo aqui Se acabando nos ferros E tem mulher também Olha que legal A menina vai fazer Quer dizer Eu achei que ela ia fazer Algo mais legal Embora nem isso Eu consiga fazer E tem os Os caras que ficam aí Se acabando No céu A menina ajudando O rapaz ali Viu As vezes você vê mulher Pegando peso Mas é mais homem Né Mas aquele estereótipo de russo Que quer ser Gigante Tá aí Opa A menina vai conseguir agora Vamos ver O que é que esse vai fazer Bom e olha aqui O pessoal Aquele rapaz ali Tava dançando Tá todo animado Com a máquina na mão As crianças se divertindo É que tem muitos senhores Que vêm nadar também O público jovem Vem pouco pra cá Mas tem uma parte Lá na frente Que eu já fui Onde tem mais gente jovem Acho o público O mais jovem Que frequenta aqui É esse Que fica malhando Tirando esse E que vem comer Né Mas tirando esse É mais É Aqui é um rolê Mais terceira idade Mesmo Ou seja Um rolê mais eu Olha esse rapaz Tirando foto da menina E a menina Tá ali Lá em cima Da hora Bom Eu nem preciso dizer Que eu gosto muito Desse lugar É um dos meus Olha que coisa Mais bonita Meu Deus do céu Eu adoto uns 15 Deus me livre Esse bichinho Não ia merecer um pai Doido não Coisa linda Aquela menininha Falou comigo Quando eu tava ali Olha um cara De fio dental Fio dental Fio dental mesmo Tem a Nem fio dental Ele tá daquele tipo Cordão cheiroso Que é só a linha Dentro da bunda Tirando isso Que ser humano É podre em qualquer lugar Mas eu não vou catar não Eu tenho mania De pegar lixo Quando eu tô assim na rua Mas tem muito E enfim Quero ficar louco não Eu fico louco Hoje tá muito alta A maré Porque essa parte Tem pedra até ali Tão vendo Essa parte não é coberta Mas hoje ela tá coberta Mas olha que coisa maravilhosa Gente Que visão Eu amo o mar Foi uma das coisas Que me fez decidir Estar aqui Em Vladivostok É o mar Porque o clima De cidades assim Né Costeira Cidade que tem Praia É outra coisa É outra vida Olha o elevador Lacerda Foi presente De Salvador P.A.K. Em 1912 Ele chegou A gente tá lá No elevador Lacerda Aqui Por isso que na Bahia Não tem mais O elevador Lacerda Pessoal Eu quero falar uma coisa Pra vocês Histórica Interessante Vocês sabem Que a estátua da liberdade Estátua da liberdade Ela foi dada Como presente Se eu não me engano Da França Aqui também Vladivostok Nós temos um presente Do Brasil Olha que louco Eu vou mostrar pra vocês Agora Como vocês podem ver Temos aqui O elevador Lacerda Que foi dado Lá em 2015 Por isso que hoje Não tem mais Elevador Lacerda De Salvador Foi trazido em 2015 Quero ver o que eles Estão tentando fazer O que eles estão tentando fazer Ainda não pode 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 Mas Ainda não pode Meu amigo Olá Olha isso É, parece muito Rio de Janeiro não, mas Enfim, na falta de comparação Parece É Olha o que eu ganhei, pessoal Que linda Olha, olha, olha Da São Petersburgo Essa é a russia manieta Sim 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 Olha, olha que lugar bonito, pessoal Eles estão indo nadar Eu não vou não, tá meio friozinho Não tão frio, mas Tá um pouco frio Mano, eles me perguntam tanta coisa sobre o Brasil É muito engraçado Um é russo daqui do lado do Vossog E o outro é bielo-russo Não tem o Vossog Não tem o Vossog Não tem o Brasil Não tem o Vossog Não tem o Carvalho Não tem o Carvalho Carvalho Estou sentado aqui nessa pedra Meu amigo vai nadar, ele ali se preparando Brancelo E olha que bonito Não tem o Vossog Não tem o Vossog Não tem o Vossog Não tem o Vossog E ali, olha Vai lá, entra na água agora Vou oficializar essa entrada dele Vai, Flávio Tá Tchum Deus me livre Hoje eu não estou de pique nenhum Cago aí, eu estou vendo Ah, ele sabe nadar, ué Escagei Privet, Brasile Privet, Brasile Privet, Brasile Hola, Brasile Oi, Brasil Hola, Brasile Brasile class Dá TV nessa? Da, конечно, Brasile Ah, dá Privet Ai, desde Brasil, Brasile Dá Ah, esse dia tá sendo engraçado, viu Ele tá ali nadando Tava dizendo Ronaldinho, Cacá, Neymar Eu ouvi a palavra Ronaldinho, Cacá e Neymar E um milhão de vezes Eu já tô preocupado Que esse homem de longe Jesus Cristo amado Mas enfim Ele é muito legal Eu não falei nome Não filmei muito de perto Porque esse É o rapaz que eu falei Que Que eu conheci no ônibus E enfim Muito engraçado Ele já falou tanto nesse nome Neymar, Ronaldinho E Cacá O outro tá aqui O outro falou que não gosta de nadar na água salgada não Eu hoje não tô com clima Tô com clima zero de nadar Ele pegou alguma coisa ali Ah não, ele topou nem Acho que nem alguma corda que divide ali Enfim Tá muito lindo o dia, gente Tá muito gostoso Meu amigo aqui pediu pra gravar ele falando oi pro Brasil E aí 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 Eu suspeitava E aí 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 Eu não sei Como eu falei Não sei se ele é autista E E Ele encara Total Dessa forma como doença mental Que foi o termo que ele Usou doença no sistema nervoso Enfim Ele Ele tratou como doença E E eu não tinha nem E aí